Bem amigos internautas, estamos aqui diretamente do Ginás Municipal de Esporte de Boquira, onde vamos acompanhar a cerimônia de formação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, curso ofertado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Secretaria Municipal de Saúde de Boquira e Prefeitura Municipal de Boquira. Boa noite, Dai, boa noite ao pessoal do Boquira e Ação. Dai, é com muita satisfação que hoje nós realizamos essa formação que é o programa Saúde com a Gente, onde nós conseguimos capacitar todo o nosso quadro profissional de agentes comunitários e agentes de endemias do município. Hoje eu saio daqui muito mais realizado do que quando entrei, porque saio com a certeza de que todos os nossos profissionais hoje saem daqui também preparados para dar para a população um trabalho de qualidade, mais humanizado, mais justo, mais íntegro e mais eficiente para toda a nossa população. E isso é o trabalho, é o reflexo do trabalho de uma gestão competente, de uma gestão séria, que trabalha visando no desenvolvimento pessoal e humano. Então, esse é o meu sentimento, é um sentimento de gratidão, um sentimento de pertencimento. E eu acho que todos os profissionais que estiveram presentes aqui, hoje saem com o mesmo sentimento que eu. Então, a gente deixa aqui um alô, a gente cumprimenta a todos. E para nós hoje é um momento de realização, gratidão, né? Reconhecimento de uma categoria que vem aí, uma batalha árdua para o reconhecimento da classe e os agentes de endemias que, de certa forma, incorporaram essa equipe e hoje falam em uma só voz. E é claro, a sua formação, a formação de toda a equipe aí, isso só potencializa mais ainda a capacidade que eles têm de um trabalho em conjunto na saúde do município. Então, para a gente é uma satisfação tamanha, é um orgulho hoje na cidade de uma equipe toda trabalhada e capacitada para atender melhor e dar uma qualidade de vida ao nosso cidadão. Isso só nos deixa orgulhosos. É momento hoje, é claro, de festejarmos. festejarmos, festejarmos porque todos sabem, né? E a categoria sabe que o sonho que antes, talvez, estava muito longe e se realizou hoje. E muito ainda tem a ser feito. E a gente só deixa aqui o agradecimento e saber que tem muito ainda a ser conquistado pelas pessoas que trabalham pela equipe. E nós, como gestores, só temos hoje o orgulho de estarmos fazendo parte dessa equipe, dessa gestão pública, em uma situação muito ímpar hoje, onde nós podemos falar que em nome da administração pública, que a qualidade de vida na saúde, ela tem melhorado bastante. O agente comunitário e o agente de enemias fazem parte dessa engrenagem para que a saúde e a administração continuem andando com qualidade. Então fica hoje só a questão da gratidão. E deixarmos aqui o abraço muito esperançoso, que melhores dias virão por aí e que todos os agentes, os de endemias e os de saúde, estão de parabéns por todo o trabalho e por sua batalha. Muito obrigado, prefeito. Diretamente do Ginásio Municipal de Esporte de Boquira, Dai Xavier para o Boquira em ação.